E aí galerinha, boa tarde para a Geralde Azea aqui que me acompanha no canal Quero aqui agradecer a todos os inscritos mais recentes que aqui chegaram, beleza? E também esclarecer algo para vocês sobre uma live que estava rolando no meu canal, beleza? Inclusive eu tomei ban, estou proibido de fazer live durante 90 dias devido àquele vídeo Belezinha galerinha? Aí estou aqui gravando esse vídeo para fazer um teste se de fato dá para me postar vídeo pelo menos E como eu estou aguardando a Azea mudar, me programei para que tudo desse certo esse ano Adidas, se Deus quiser, se eu puder postar vídeo, vou continuar postando vídeo E quando der para voltar com as lives daqui a 3 meses, eu estarei voltando, beleza? Foi sobre a existência de um parceiro aí, né? Até me fez uma boa oferta para fazer live no canal, isso eu recebia diariamente E eu, precisando da grana, né? Digo, beleza, liberei o canal para o cara fazer live Sendo assim, eu tomei um ban com 24 horas e 2 horas depois que ele estava fazendo live A live dele é bem corrida, né? Eu acho que passava até uma semana, se possível Na correria lá, na mesma live Mas se tratando de conteúdo de terceiro, que no caso era muita propaganda E coisa da Globo, né? Programação da Globo Por esse motivo eu tomei ban, beleza? Nada que eu tivesse feito de errado Se eu errei foi ter cedido o canal para o cara fazer live Mas, enfim Tem que encarar as consequências, encarar a realidade Desculpa o barulho de uma moto que o vizinho vai saindo ali Mas é normal Beleza? Não vou editar, vai ficar desse jeito É só para esclarecer para vocês aí Quero muito agradecer aí aos novos inscritos Que aqui acompanham o canal do Amigo e Parceira de Boy Boa tarde para a Geraldo Eazê E esse vídeo é mais para me fazer um teste Se vai passar para o canal Porque o ban foi relacionado a live, né? Então, voltando aqui, o vídeo está de boa Dá para mim, quando der, eu volto e meia gravar um vídeo para vocês, beleza? Boa tarde aí, galadinha Vou ficando por aqui Espero poder contar com a ajuda de vocês aí Vocês sabem que eu tenho uma meta para bater, né? Meta essa de 100 mil inscritos Está longe, tá? É difícil, é Mas não é impossível, beleza? Obrigado a todos Vou ficando por aqui Até a próxima